Bom dia, meninos e meninas. Sou eu. Sou eu, assumida. É a Maria da Penha Silva, tá bom? Pra os novatos. É a linda e loira. Meninos, um bom dia pra vocês. Um beijo no coração de cada um dos meus inscritos. Aqueles que foram lá, só deram uma olhadinha nos vídeos, tá bom? Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que a gente tem recebido, tá bom? Agradeço a Deus por tudo, por tudo. Pelos meus inscritos, pelas pessoas que deram uma passadinha, só deram uma olhadinha, tá bom? Eu peço pra que vocês continuem vendo os meus vídeos, pelo menos cinco minutinhos, tá bom? Pra me ajudar nas horas. Eu quero que cada um de vocês, faz isso por mim, a linda e loira que está pedindo, Maria da Penha Silva. Sou do estado de Rondônia. Eu peço pra vocês, pra vocês me presentear. Eu vou estar fazendo do aniversário, né? Comecinho de outubro, tá bom? E aí eu quero que vocês me presentear. Assistindo os meus vídeos. Assistindo os meus vídeos. Vou estar ficando mais velhinha, tá bom? Vou estar completando 61 anos. Dia 4 de outubro, tá bom? Então, eu já tô pedindo hoje. Eu sou pidona, tá bom? Hoje eu me arrumei toda. Olha, coloquei um colar, praticamente combinando, né, com a blusa. Aqui um brinquinho, ó. Um brinquinho, ó. Um brinquinho redondinho, com a pedrona. E o anel combinando com o brinco, gente. Hoje eu tô mais chique e mais loira também. Ó, os cabelos já estão crescendo. Graças a Deus, né? Tá vendo? Né? Pra vocês que me viram um dia desses, né? De cabelinho curtinho. Né? Olha pra ver como que Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Deus, ele é bença. Ele é fonte de água viva. Tá bom, gente? Eu agradeço a Deus todos os dias. Pela minha vida. Até mesmo pelo meu sofrimento que eu passei, que eu tenho passado, que eu estou passando. Tá? Eu brinco sempre que eu tô bem, que eu tô bem, né? Sou a linda e loira. É claro, né? Não posso deixar de falar. Tá bom, meus queridos? Agradeço a todos os meus inscritos. Não vou citar nomes, porque são muitos. E falando em muitos, são 16, né? 16 inscritos. E mais um pouquinho, né? Até ontem tava 400, né? 16 e 400. Então, que Deus o abençoe a todos. Que Deus o abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Jesus. E... Já pedi o meu presente, né? Que é pra você estar assistindo, né? Os meus vídeos por 5 minutos. Né? Que é meu presente de... do começo do mês de outubro. 4 de outubro. Tá bom? Vocês não vão esquecer, porque as eleições vêm bem no dia 6. Então, dois dias depois. É o meu aniversário. Tá bom, meninos e meninas? Eu amo a todos vocês. Tá bom? Desejo paz, saúde. Não conheço, mas o Senhor conhece. O nosso Deus, ele me conhece muito bem. E conhece muito bem cada um que tá aí por trás. Então, eu agradeço a cada um. Agradeço a Deus. Agradeço a todos. A todos, assim, sabe? De uma forma geral. Pra que Deus continua abençoando grandemente. Hoje eu tô no meu quarto. Tô no meu quarto hoje. Mostrar aqui minha camona pra vocês. Só a cabeceira, tá bom? Hoje eu tô aqui no meu quarto, porque tá muito calor lá fora. Mostrar meu colar de pertinho. Mas eu sou exibida, não sou não, gente? Olha. Deixa eu ficar de pé. Ficar de pé pra mostrar pra vocês aqui. Olha. Olha aqui. Ih! Eita, gente! Gente, isso aqui é graça do pai. Às vezes eu tô rindo aqui com vocês, mas estou chorando por dentro. Tá bom? Mas fazer o quê, né? Preciso seguir. Preciso caminhar. Tá bom? Então, eu agradeço a Deus sempre. Agradeço a minha família. Agradeço a todos os escritos. Sempre em nome do Senhor Jesus. Um beijo pra cada um. Tá bom? Que Deus o abençoe sempre. Beijo, beijo, beijo. Meninas e meninos. Tá bom? Que o nosso Pai Eterno nos guarde e nos proteja. Hoje e sempre. Deus abençoe. Bom dia. Beijo. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.